Cansei de chegar em casa e ver meus potes de sorvete cheio de feijão Já fui confundido por usar as roupas velhas que é do meu irmão Quarto, cozinha, banheiro, sala, não importa o canto da casa eu tenho que limpar Não acabou o sabão, eu joto todos que sobraram e faço uma bola pra aproveitar O meu chinelo quebrou e eu tava no shopping, vontade que deu foi de comprar um novinho Mas eu tava assim de indim, então fui pra casa descalço e disse Mãe, chinelo quebrou no shopping, ela me disse Pera só um pouquinho, vamos colocar um preguinho, vamos colocar um preguinho Basta de dente, só tem um pouquinho, o meu shampoo tá no finalzinho Um sabonete pequenino, eu cansei de ser pobre Meu fone só presta um, pior é quem não tem nenhum E todo dia essa luta eu vivo assim Eu cansei de ser pobre 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 Todo dia essa luta eu vivo assim Eu cansei de ser pobre Minha TV tem mais fantasma que em atividade paranormal 3 Gasto tudo que eu tenho de bombril pra dar aquela ajeitadinha e ver se pega bem Ou gasto horas e horas em cima da casa mexendo na antena pra ver se fica ok E quando fica legal, chega o zoom me dá energia e corta ela porque eu não paguei Depois eu pego o busão e vou lá pro shopping O ponto é longe, vou correr um pouquinho Ele não espera por mim, ele não espera por mim Foi no banco depois que eu saí do shopping E a porta do banco travou pra mim Tudo culpa do preguim Tudo culpa do preguim Basta de dente, só tem um pouquinho O meu shampoo tá no finalzinho Um sabonete pequenino Eu cansei de ser pobre Meu fone só presta um Pior é quem não tem nenhum E todo dia essa luta eu vivo assim Eu cansei de ser pobre 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 Todo dia essa luta eu vivo assim Eu cansei de ser pobre Mamãe, caba o leite, mamãe Mamãe, caba o água, mamãe Mamãe, caba o gás, mamãe Mamãe, caba o tudo, mamãe Mamãe, caba o leite, mamãe Mamãe, caba o água, mamãe Mamãe, caba o gás, mamãe Mamãe, caba o tudo, mamãe Gostar de dente, só tem um pouco O meu shampoo tá no finalzinho Um sabonete pequenino Eu cansei de ser pobre Meu fone só presta um Pior é quem não tem nenhum E todo dia essa luta eu vivo assim Eu cansei de ser pobre Mamãe, caba o leite, mamãe Eu cansei de ser pobre Mamãe, caba o água, mamãe Eu cansei de ser pobre Mamãe, caba o gás, mamãe Eu cansei de ser pobre Todo dia essa luta eu vivo assim Eu cansei de ser pobre E aí galera que assiste meu canal O que que tá falando é o Wilson Nunes E eu sou o Brian Fritz É brincadeira galera Eu sou o Wilson Nunes e ele é o Brian Fritz Se você gostou dessa paródia Não esquece, clica logo aqui Em gostei aqui embaixo, tá Clique em gostei e comenta o que você achou Volta lá no Facebook onde eu postei esse negócio Curte lá e marca seus amigos Que já cansaram de ser pobre também Esse aqui é o meu amigo Brian Fritz Aqui está o canal dele Pra você se inscrever Brian Fritz gente, Brian Fritz É só clicar, é só clicar no rosto dele Que vai direto pro canal dele E você se inscreve no canal dele Pra curtir as paródias dele também Não esquece do gostei, do like Que isso ajuda demais na divulgação E agora eu vou tirar o meu olho Que não era o meu Eu sei que vocês também sabem o que era Agora eu tô aparecendo aqueles gatos Que transa em cima do telhado E fica com as coisas diferentes de olho Tá vendo? Clique em gostei, se inscreve no canal Se inscreve no meu canal também Que é aqui embaixo Clica em inscrever se nunca perde nenhum vídeo Valeu, muito nóis